Música Bem vindos a EA Sports, daqui a pouco tem bola rolando, lindo dia de sol e você é o nosso convidado Eu sou o Gustavo Villani, comentando o jogo com a gente, Caio Ribeiro E continua a maratona, mais uma rodada, mais três pontos em disputa Caioba, tô esperando um grande jogo amigo Eu espero um jogo aberto, com os dois times jogando em direção ao gol, nada de retranca Na tela, quem tem a missão de fazer esse estádio explodir O time vem num 4-5-1, Caio Como é que é? Ataca, defende Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás Mas que precisa de meio-campistas versáteis pra funcionar lá na frente Música A Lua eu te amo! Se você não tem, me vê! A Lua eu te amo! A vida ao árbitro, a bola rola, vamos nessa a partir de agora! Bora, Vilani! Falta marcada, não tem vantagem, o árbitro volta ao lance! Boa roubada, retoma no campo de ataque! Batida para o gol! Bem o goleiro, o chute parecia bom, mas ele pega fácil! Bom, desarme na defesa, sem falta! Deu boa bola, bola boa pra correr! Defendeu! Tava esperto! Bola direto, viaja pra área! Ih, não conseguiu afastar o cruzamento, tem perigo ainda! Posse de bola retomada! Conduz na moral pro ataque! O ataque era bom, eles perdem a posse! Corta a zaga! Mata o ataque! Atrás aí tem que jogar certo, tem que jogar simples! Só fazer, pra passar à frente! O goleiro defende, olha a sombra! Bem a zaga, arrepia o perigo! A defesa recupera a posse de bola! É só arremesso! E o time se manda para o ataque! Boa proteção da bola! Eles recuperam a posse da bola! Descendo, pra encaixar o contra-ataque! Quem sabe? Defesa desarrumada! Quero ver, tem contra-ataque! A bola gira pelo gramado de pé em pé, eles tocam com paciência! Bloqueada, finalização! Falta! Será que vem cartão? Quero ver, tem contra-ataque! Vilani, dá pra ver na estatística que o jogo tá muito equilibrado. Inclusive na posse de bola. Mas os times têm que arriscar mais. Se ninguém soltar o freio de mão, não vai sair do 0x0. Tem espaço pela lateral. É agora! Faz! Errou! Errou feio! Errou rude! Essa foi pra matar a turma de vergonha, Caioba! Ah, erro grosseiro, Vilani. Erro de fundamento mesmo. Tava de cara pro gol. Errou feio! Errou feio! Errou feio! Errou feio! Errou feio! Errou feio! Arbitragem confirma! Mais um minuto de jogo! Errou feio! � conduzindo pro ataque! Errou feio! tempo. Fim de papo por enquanto. Arbitragem na pita autoriza 45 minutos por menos. Finais por aqui. Bola enfiada. Tem chance. Ganham a dividida no campo inimigo. Corta. Afunila a jogada. O time toca bem a bola. Vai mantendo a posse. Todo mundo lá atrás. Só esperando a hora certa do contra-ataque. Tem campo. Vai conduzindo. Bote preciso sem pênalti. Protege a bola. Eles vão tocando a bola com paciência. Não tem outro jeito. Olha lá atrás. Está fechado. Não quis saber. Mandou um direto para escanteio. Subiu a placa. Vai ter alteração em campo. Cobrou na área. Sai firme no escanteio. E salva. Dividiu. Não larga. Divide. Limpo. Rouba só a bola. Já avança para o campo inimigo. Retoma a marcação. Bem na bola. Cortou. Da ponta para o meio. Perdeu a bola. Desperdiçou tudo. Se levantar a cabeça, dá para tocar. Grande desarme para acabar com o ataque. A bola roda. Roda de pé em pé com qualidade. Seguei, hein? A defesa leva melhor. A defesa leva melhor. Pode vir ataque perigoso por aí. Bola alçada. Para quem? Partida bloqueada. Está viva. Defendeu. Defendeu. Colocam o sangue novo no jogo. Bola direto. Viaja para a área. Afasta. Repiu o escanteio. Saiu pela linha de fundo. É tiro de meta. Substituição. Jogo parado. A torcida solta o grito do fundo, da alma do fundo do peito. É só a vitória que interessa aqui. Caiu. Ainda tem tempo, Vilani. E dá para desempatar o jogo. A torcida está fazendo a parte dela. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Estão avançando no contra-ataque. O time puxou o ataque no último instante para tentar a vitória. O árbitro apita. Falta. Pesada. Será que vem cartão? Ficou só no papo. Na ameaça. Quer conversa? Vai lá na conversa com o Bial. O jogo está parado. Vai subir a placa. Temos substituição. Levantou. Bola na área. Tentou afastar o cruzamento. Não deu. Segue o lance. Passe interceptado. Vale a pressão. Sensacional. Pega o goleiro. Era a chance para passar a frente e liquidar o jogo, Caio. Segurou o empate já no finalzinho do jogo. Tem a batida do escanteio na área. Estava ligado para afastar o escanteio. Apita o árbitro final do tempo regulamentar. Temos um empate. Temos um empate. Temos um empateo. Temos um empateo. Temos um empateo deلى. Obrigado.